Boa tarde, galera! Estamos na live referente ao auxílio emergencial da Lei Aldebank. Saudando o sábado e o Maranhão, o Chufalo e o Raí, vamos simbolar, meu irmão! Com pressão! Isso é forró do chave, rei! Esse piseiro é gostoso, forró tamanhoso, rezar no interior é bom demais! Esse piseiro é gostoso, forró tamanhoso, rezar no interior é bom demais! E o forró tá esquentando, as alvinha dançando, todo mundo olhando e vai matar o rei! E o corvo tá esquentando, as alvinhas dançando Todo mundo olhando e vai matar o rei E quanto mais ela remota, mata o rei, mata o rei Malvinha assanhada vai matar o rei E quanto mais ela remota, mata o rei, mata o rei Malvinha assanhada vai matar o rei E quanto mais ela remota, mata o rei, mata o rei Malvinha assanhada vai matar o rei Esse piseiro é gostoso, porró tamanhoso Nesta no interior é bom demais Esse piseiro é gostoso, porró tamanhoso Nesta no interior é bom demais E o forró tá esquentando, a novinha dançando Todo mundo olhando e vai matar o rei E o forró tá esquentando, a novinha dançando Todo mundo olhando e vai matar o rei E quanto mais ela rebota, mata o rei, mata o rei Novinha assanhada vai matar o rei E quanto mais ela rebota, mata o rei, mata o rei Novinha assanhada vai matar o rei Enquanto mais ela remota, mata o véi, mata o véi Novinha a sonhar, vai matar o véi A life referente ao auxílio emergencial da lei Aldebank Bota mais um aí, Raidequas E se forra no chão, seu menino A solteirona tá aí, a solteirona chegou A solteirona é gostosa, a solteirona é amor A solteirona tá aí, a solteirona chegou A solteirona é gostosa, a solteirona é amor E vem, vem, vem E vem curtir, vem dançar E vem, vem, vem E vem curtir, vem dançar E vem, vem, vem E vem curtir, vem dançar E vem, vem, vem A solteirona, a solteirona chegou Quando ela chega na festa E chama longa atenção E com o seu rebolado Nasceu com meu coração Quando ela chega na festa E chama longa atenção E com o seu rebolado A suco, talvez, vem, vem E com o seu rebolado E vem, vem, vem E vem curtir, vem dançar Vem, vem, vem E vem curtir, vem dançar Vem, vem, vem Vem, vem, vem Lá solteirona, lá solteirona, véi Borró do chão Lá solteirona, tá, e Lá solteirona chegou Lá solteirona é gostosa Lá solteirona é amor Lá solteirona, tá, e Lá solteirona chegou Lá solteirona é gostosa Lá solteirona é amor Vem, vem, vem E vem curtir, vem dançar Vem, vem, vem E vem curtir, vem dançar Vem, vem, vem A solteirona, a solteirona chegou Vem, 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 vem Não, não aguento mais Fica sem você Meu amor Não, não aguento mais Fica sem você Meu amor Não, não aguento mais Fica sem você Meu amor Gatinha me dá bola Lá solteirona é gostosa Vem, 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 vem be Não, não aguento mais Fica sem você Não, não aguento mais Fica sem você Meu amor Não, não aguento mais Fica sem você Não, não aguento mais Fica sem você Meu amor Gatinha, me dá bola, me dá bola E depois se dá um fora Me enrola, não quero mais não Se liga na parada No camarada, essa jogada Isso é jogo e não é nada Gatinha, me dá bola, me dá bola E depois se dá um fora Me enrola, não quero mais não Se liga na parada No camarada, essa jogada Isso é jogo e não é nada No camarada, essa jogada Valeu, galera! Um abração a toda a galera aí! Leandro Carvalho, referente ao auxílio emergencial da Lei Aldibank, Sônia do Sorte e Maranhão! Sucessão! Galera, curtir! Tem mais uma? E o sol ilumina minha cabeça e eu senti E o sol ilumina minha cabeça e eu senti Enquanto o sol não vou parar, não vou parar Enquanto o sol não vou parar, não vou parar E o sol ilumina minha cabeça e eu senti E o sol ilumina minha cabeça e eu senti Enquanto o sol não vou parar, não vou parar Enquanto o sol não vou parar, não vou parar De desamar Sucesso! Valeu, vai, teclas!